Hoje você vai aprender a ficar indignado Porque o que eu trago para vocês vai além da compreensão humana Os alienígenas viajaram bilhões de anos-luz para presenciar esse evento Um evento extra-normal, um evento que transcende as gerações Se o Bigodudo estivesse aqui, com certeza ele tentaria conquistar essa praia Nós estamos falando sobre o coqueiro que simplesmente tombou Eu realmente acredito que num país como o nosso Onde você tem saneamento básico As pessoas ganham acima de 6 mil reais Não existe homicídio, nem criminalidade Educação no Brasil não é marxismo Realmente num país perfeito Nosso maior problema é o coqueiro, né campeão? Ah, vá aqui e lá É muita loucura mesmo, campeão É inacreditável A gente olha para os caras fazendo marketing de campanha publicitária Por causa de um coqueiro Tentando recuperar o coqueiro Meu irmão, pelo amor de Deus Vocês não tem mais nada para fazer da vida não Pelo amor de Deus A gente olha para o... Meu, os caras estão numa guerra Lá em Palestina Na faixa de... Uma guerra, cara A taxa de homicídio lá é 1.3 No Brasil é 23 Os caras numa guerra Toda hora eu vou no místio para tudo contelado ali Os caras com a taxa de homicídio de 1.3 No Brasil é 23 Faz aí a conta Quantas vezes Que o Brasil não é pior do que a faixa de gás E os caras estão preocupados com o coqueiro Eu falo Brasileiro é inacreditável Eu não vou nem fazer minha declaração Mas as palavras do Silvestre e Stallone Quando veio para o Brasil São perfeitas Eu nem vou reproduzir aqui Nem vou reproduzir Mas são perfeitas Exatamente o que é um brasileiro Aí os caras fazem campanha de... Ah, por causa de um coqueiro Ah, pelo amor de Deus Tem mais o que fazer da vida, né? Tem mais o que fazer da vida Do que ficar pensando num coqueiro Pelo amor Planta outro, cara Planta outro Vai lá e planta outro coqueiro Se um caiu Planta outro e acabou Pelo amor de Deus É brincadeira mesmo Não, a situação do Brasil Ela está tão boa Mas está tão boa A situação do Brasil Uma tão boa Veja esse vídeo aqui Não, veja esse vídeo aqui Sério Veja esse vídeo aqui Eu vou até aumentar a imagem Eu vou até aumentar essa imagem aqui Para ver se fica melhor Para vocês verem aqui Olha só Os caras estão catando pomba Para comer, velho Os caras estão catando pomba Pomba na rua para comer É a miséria brasileira Povo brasileiro É o que eu disse A cabeça do brasileiro É feita para defecar E a bunda foi feita para pensar É assim que é o brasileiro Olha a miséria humana Os caras estão tendo que pegar pomba Para comer pomba Olha só Os caras pegando pomba Para poder comer pomba Olha para você ver O cara pegando pomba na rua Para poder comer Mas realmente A nossa maior preocupação Hoje É o coqueiro Isso aqui é um absurdo É um absurdo Realmente isso aqui é um absurdo Eu fico Eu paro e penso Como é que pode A internet se mobilizar Por causa da porcaria De um único coqueiro E ao mesmo tempo Deixar de lado A educação brasileira O jovem entra na escola Aprende a rebolar a bunda Sai de lá sem saber ler e escrever O mínimo possível Não sabe fazer uma operação básica De matemática E as pessoas estão legal Mas o importante mesmo É o coqueiro É inacreditável É inacreditável Eu tenho que ter um lolzinho Na água Para essas pessoas Ficarem dormindo Não é possível Não é possível É inacreditável A gente olha Para a situação Do país Do Brasil É inacreditável Vou pular para fora Do Brasil Vou lá para os Estados Unidos Lá que é bom Lá é bom Os Estados Unidos Você não conhece Você não sabe O que é bom Os Estados Unidos É um lugar bom Eu vou mostrar O lugar bom Para você aqui Vou mostrar O lugar bom Para você aqui Espera aí Deixa eu ver Se esse vídeo Lugar bom Para você aqui O brasileiro Foi O turista Foi passear Na Califórnia Inclusive Você está sabendo Da lei que foi aprovada Na Califórnia agora Chega um professor Com uma mandjuba Esfregando a cara Do teu filho Falando que ele não é Que ele não é menino Aí se você For contra O governo Não vai na sua casa Confisca seu filho Aí olha só Para piorar a história Tem um turista Lá na Califórnia O cara está passeando lá E de repente Um bando de gente Vai lá Começa a roubar O carro do turista Roubar o carro do turista Aí você põe Um monte de gente vendo Ninguém faz nada Olha o carro da polícia Do lado Olha aqui O cara roubou o carro E a polícia não fez nada Olha o carro da polícia Parado Para que serve um policial Me fala Para que está lá O cara fugindo com o carro Do lado do carro da polícia Para que serve meu irmão Para que? Para que serve? Não pensa você Que saindo do Brasil Indo para outro país Que você vai falar assim 2x Jorge Soros 2x Dominação Mundial Não pensa você Que quando você estiver Em outro país Que a coisa vai mudar Não vai Ela continua a mesma É porque muitas vezes Você não estuda o suficiente Você não entende A geopolítica Daquele local Política A política Daquele país Você entende A sua Você não entende A daquele país Então Eu digo uma coisa Para vocês Não tem para onde correr Infelizmente A gente tem que Nos prepararmos Cada vez mais Nos isolarmos E dependermos Menos do governo Por que? Porque meu irmão Viver em sociedade Está uma maluquice Não E tem uns outros vídeos Aqui que eu tenho que trazer Para você Que são inacreditáveis Mas eu vou dividir Esse vídeo em dois Porque é tanta coisa Que eu tenho que trazer Para vocês Que é algo inacreditável E isso tudo Que eu estou trazendo Para vocês Não representa Nenhum por cento Do que está rolando Nenhum por cento Do que está rolando Então Nós estamos Um povo primitivo Um povo Inandertal Um povo que é mais burro Do que Do que qualquer tipo De animal O QI do cachorro Nós vamos A humanidade Quando chegar no ano De 2035 2040 O QI do brasileiro Vai ser mais Pior do que De um cachorro Só está Eu quero Eu quero Escavar o túmulo De Charles Darwin Eu quero Escavar o túmulo Reviver Aquela jossa Leprosa E falar com ele Assim Meu irmão Cadê a teoria Da evolução A humanidade Está desrevoluindo Cadê? Cadê? Futuro teríamos Discos voadores Teríamos carros Carros voando Pelo céu Portais dimensionais Cadê essa teoria Da evolução Nunca vi Só estou vendo O ser humano degradado Só está piorando Piorando Só está piorando Quero que você Prove para mim Porque não é possível Meu irmão Não é possível Não é possível A humanidade Não está evoluindo Não está evoluindo A humanidade Só está Desevoluindo Caindo em transgressão Virando verdadeiros animais Sem brincadeira É o que eu digo Para cada um de vocês Os caras acham Que é brincadeira Não, tem umas coisas Que é bizarra Deixa eu voltar Deixa eu voltar Aqui A maior preocupação humana Que nós temos hoje A maior preocupação humana Realmente Nós temos que salvar Salvar A cara do tiozinho Aqui de verde Um verdadeiro É um verdadeiro Soldado Soldado templário É um verdadeiro Eu teria vergonha De vir cuidar Desse coqueiro aqui Eu só ia falar assim Caiu o coqueiro Mesmo animal Mesmo porque Me parece que As árvores Elas não são imortais Ah, mas alguém pisou Em cima Planta outra árvore Coloca uma tela De arame Aço galvanizado Para não enferrujar E planta Planta mais três coqueiros Aí Acabou essa história Meu irmão Olha que O Brasil realmente É um país Que transcende A compreensão humana Transcende A compreensão humana Se você tentar Explicar para um gringo Para um japonês O porquê O povo Briga Noticiário De um coqueiro Enquanto que o país Está numa Irmão Pega a faixa de Gaza Os caras lá Todo dia lançando Mísseis Bota um contelado Tu pega a taxa de homicídio Daquele lugar É 1.3 No Brasil É 23 Cara Nem no dia Nem no dia D Nem no dia D Da segunda guerra mundial Morreu tanta gente Como morre todos os dias No Brasil É inacreditável E o povo Quer recuperar um coqueiro Ah Pelo amor de Deus Cara É inacreditável Eu fico me perguntando Ah Mas tem um Tem um lado histórico Por trás disso Ah Meu irmão Pelo amor de Deus Seu país está uma merda A educação está uma merda A política Pública brasileira Meio milhão de empresas Já pulou fora desse país E você está preocupado Com a porcaria de um coqueiro É inacreditável Eu fico pensando Como que é A intelectualidade Do brasileiro Cara Se você pensasse Com a bunda Provavelmente Você seria mais inteligente Existem mais neurônios No intestino grosso Do que no cérebro De um brasileiro Talvez se pensasse Com a bunda Seria a forma mais inteligente De pensar Porque com o cérebro Que não está dando É inacreditável Eu fico olhando E os caras Como se fossem Verdadeiros heróis Somos os heróis E aí Tem um caso aqui É a mesma história Com a questão De cachorrinho solto Às vezes o cara Vai numa sorveteria Vai a um lugar Aí ele não tem Com quem deixar o cachorro Não sei o que O cara leva o cachorro No carro Aí o cara vai lá Leva o cachorro no carro Cinco minutinhos Ele está voltando Aí os caras Vão lá Quebram o vidro Do carro Nossa Estamos salvando Esse cachorrinho Irmão Os filhos de uma égua Passam Do lado de mendigo Passam do lado De gente Abandonada na rua Gente que não tem O que comer Os caras não estão Nem aí Nem aí Passam A rua Os caras lá Com a ferida No dedo Dentro inchado Os caras Sujos na rua Ninguém oferece Um banho Ninguém oferece Um prato de comida Nada Agora um cachorrinho No carro Tem que quebrar o vidro Tem que gravar Tem que ter aquela Aquela sensação De ser um herói Pegar o celularzinho Ficar Olha aqui gente Estou salvando um cachorro Pelo amor de Deus É humanidade É um nível de hipocrisia Do cacete Eu só sigo a Deus Porque existe o inferno Porque se não existisse o inferno Eu jamais iria seguir a Deus Porque eu quero Eu quero estar lá Meu irmão Espertando o rabo Nessa galera Sem brincadeira Se me chamarem Inclusive no céu Cada um vai Eu já trouxe uma aula Uma escatologia bíblica Sobre essa Cada um vai herdar um corpo Eu já falei Que existem milhares de corpos E cada um vai herdar Um tipo de trabalho É claro que é infíntico É infinito Mas eu quero fazer Um estágio no inferno Você tem que trabalhar Com aquilo que você ama Eu quero pegar o tridente E enfiar nesses caras Tudo Eu quero botar um painel Assim 50 polegadas Enquanto esses caras Ficam mexendo nesse Nesse coqueiro Aí eu vou chupetando Nos caras assim E vou passando Um videozinho Que é o seu país de merda E vocês preocupados Com o coqueiro É meu irmão Eu tenho que trabalhar Com aquilo que você ama Eu não trabalho Com aquilo que eu amo Mas um dia Eu vou trabalhar Com aquilo que eu amo Que eu vou Estar trabalhando No inferno Quero ver esses caras Sem brincadeira Sem brincadeira Eu quero Eu tenho Umas ideias Muito boas Para trabalhar No inferno Eu tenho certeza Que eu vou subir De cargo Muito rápido lá Porque é brincadeira Cara É brincadeira Então assim Nós estamos hoje Numa situação Verdadeiramente Emergencial Só para vocês Terem uma ideia Para vocês Terem uma ideia A questão De educação Brasileira Ela é Infinitamente Superior A corrupção No Brasil Ela é Infinitamente Superior A corrupção Não chega nem A 0.1% Da gravidade Do problema Da educação Tu pega a Suíça A galera Começa a estudar A partir dos seus 7, 8, 9 anos E termina De estudar Com 15 anos Você pega Mais ou menos 6 anos de escola 7 anos de escola No Brasil Você tem lá A obrigatoriedade De enfiar o seu filho Que mal saiu das fraldas Com 4 anos Numa escola Cheio de Gente Piroca De borracha E você Vai pegar O seu filho Depois que ele Formar com seus 18 anos Ele vai ter que Ingressar Numa faculdade Porque se não Doutrinou o suficiente A faculdade Termina de doutrinar Aí o cara Fica de 4 Para 18 14 horas Dentro Dentro de uma Escola De uma instituição Para sair de lá Dançando funk Grávida Empuxada Para sair de lá Totalmente Acreditando Que ele tem Uma ideia Genuína E que aquele Pensamento Marxista É dele Então assim 14 anos na escola Mais 4, 5 anos De faculdade Para mais Para virar um doutrinado Ou seja Não serve para mais nada Mais nada Mais nada A maior emergência Do Brasil É a educação A maior emergência E não aumentar Salário de professor Não Não é só de aumentar Não É você mudar Todo esse sistema Educacional Todo esse sistema Jogar no lixo Essa escória E começar A se basear Em países De primeiro mundo Como o Japão E começar a valorizar A tradição Local Se você mora No Nordeste Valorizar As tradições Locais Valorizar A família Estudar Saber Ler e escrever Ok Saber fazer Operações básicas Soma Multiplicação Divisão Subtração Você tem que saber Fazer equações De primeiro e segundo Grau Trignometria Básica Álgebra E aí Saber o mínimo Saber sobre biologia Humana Saber sobre Sobre Geografia Ter aulas de Educação financeira Aulas de Empreendedorismo Ensinar Profissões Complementares Como pedreiro Mecânico Nem que seja Para você aprender Tirar Essas músicas De funk No recreio Tem que mudar Tem que mudar E você acha Que alguém vai mudar Alguma coisa Não vai não Não vai não É o que eu digo É inacreditável É inacreditável O nível intelectual Brasileiro Ele decai A cada dia Que se passa Decai As pessoas Estão no estado Vegetativo De dormência E não vão acordar mais Infelizmente Ah mas eu vou mudar Tipo aí Você viu os Estados Unidos Cara Não tem país Que se presta Se você for Para o Japão Você verá coisas Que você vai ficar Horrorizado Você verá coisas Que você ficará Horrorizado Se você for Para qualquer país Você verá coisas Você pode estar Na Alemanha Que tem o dia Do demônio Literalmente O dia do demônio Os caras fazem Uma passarela Aí você fala Ah isso não tem nada De mais O dia do demônio É Só que aí Passou na televisão Teve uma Eu não posso nem comentar Aqui Mas teve uma propaganda Que passou na Alemanha Inacreditável Meu irmão E todo mundo Batendo palma A bigorna Carambeca Na mão De 4, 5 anos Chupetando E passando em rede Então não tem País que se preze Não tem Meu irmão A nossa sorte A nossa sorte É que a taxa De natalidade Ela vai cair Como nunca antes Caiu na vida A humanidade Em menos de 100 anos Em menos de 100 anos A humanidade Vai cair quase 100 vezes O número de seres humanos Que tem agora Por que? Porque as pessoas Não querem mais ter filho E aqueles que tem filhos Já estão envenenados Para nunca mais ter Então basicamente A taxa de natalidade Ela vai reduzir tanto Que meu As cidades ficarão Despovoadas Todo mundo Será obrigado A morar em cidades De 15 minutos As pessoas vão ser Obrigadas A morar em metrópoles Por que? Cada vez menos Pessoas nesse mundo Eles vão selecionar Perímetros Para poder continuar a vida E aí O que vai acontecer? Regiões inteiras Vão ficar despovoadas E aí eu espero Que você Como inteligente Que você é Que você esteja Nessas regiões Fora da cidade De 15 minutos Só que para isso acontecer Você tem que ser Autossuficiente Não adianta fazer 2x Não adianta fazer 2x Fazer 2x aqui Vou comprar um papel de dinheiro Não adianta Então Então É questão de tempo A taxa de natalidade Lá da Bahia Lá do Nordeste Sempre foi uma das mais altas Que já teve no Brasil Está decaindo Os caras nem da Bahia Querem ter mais filhos Meu irmão Então de mais de ano Está decaindo A taxa de filhos Está decaindo A sua avó Se observou Tinha 12 filhos 14 filhos O seu avô Passou a ter 8 A sua mãe No máximo Uns 3 ou 4 Se você tiver 1 ou 2 É muito O teu filho O que dirá ter filho O seu filho Muito provavelmente Não vai ter filho Se tiver vai ser 1 E aí O filho do seu filho O seu neto Já não vai ter mais filho Ou seja A população Vai decair Drasticamente Drasticamente Vai chegar um ponto Que a humanidade Vai estar toda envelhecida O sistema De INSS Não vai funcionar Isso é uma grande pirâmide A humanidade toda envelhecida Não vai ter mais ninguém Para exercer trabalho Capinar Como fazer manutenção Em rede elétrica O que eles vão ter que fazer Em situação emergencial Nós não temos condições De abastecer o país inteiro Com energia elétrica Porque falta mão de obra Então vamos priorizar As cidades maiores E aí As cidades maiores Elas vão ter delivery Vão ter tudo Porque as pessoas Vão estar ali dentro Agora quem tiver Cidades entre 5 6 mil habitantes Cada vez mais Cidade envelhecida Não vai ter pessoas Quando cair a luz Cara Eu moro num lugar Que assim Graças a Deus A minha energia é diferente Mas Os caras ficam 4, 5 dias sem luz E isso em 2023 4, 5 dias sem luz Imagina que é 20 anos Então assim Você tem que ir aprendendo Aprendendo O mundo está Virando uma lorota Lorota Então assim Eu fico indignado De ver uma coisa Como essa Indignado Se eu contasse Para o meu avô Que serviu a guerra Que os caras Iam estar fazendo Todo esse rebuli Por causa de um coqueiro Meu irmão Eu acho que meu avô Não ia para a guerra Mas não Não ia não Ah mas eu não sei o que Ah porque nós temos Que preservar o meio ambiente Oh vai se ferrar Meu irmão Planta o coqueiro A árvore Ela tem um ciclo da vida Ela nasce Cresce e morre Morreu o coqueiro Planta mais dois Quer fazer a diferença Tira aquele coqueiro Planta mais dois Coloca uma tela ali Uma tela De ascovanizada Para impedir O turista Aloprado De fazer besteira E pronto Deixe o coqueiro crescer Deixe o ciclo da vida Quer fazer a diferença Faça isso Não com o celularzinho Na mão gravando Que você é um super herói É brincadeira Meu irmão Eu Fico indignado Quando eu vejo Uma coisa como essa Não Sério O Brasil Realmente O Brasil Ele tem Tanto O Brasil Não tem nenhum problema Para esses caras Ficarem focados em coqueiro É inacreditável Inacreditável É o que eu sempre digo aqui Espero que esse vídeo Tenha Clareado a mente De vocês A propósito do vídeo Sempre é Um pensamento crítico Não sobre a política Porque a política Está uma porcaria Mas um pensamento crítico Sobre o pensamento Do brasileiro Da massa Da maioria Para que você veja Aonde que nós estamos Caminhando Meu irmão Para você ver Espero que esse vídeo Tenha gostado da mente De vocês Quem quiser conhecer meu trabalho Confere na descrição Se as vagas estão abertas Se tiver Não sei quando Você vai estar vendo esse vídeo Você vai obter Meu contato pessoal Vai aprender empreendedorismo De verdade Você pode ver aí Nosso vídeo de comunicação oficial Tanto de pessoas Que já mudou de vida Tá bom Vou ficando por aqui Fique na paz